E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Para iniciar a nossa receita de hoje, nós vamos fazer uma pequena introdução em cima do reality show que acabou há poucos dias atrás. Onde tivemos várias polêmicas nesse reality show e uma delas me deixou intrigado. Que foi entre Fiuk e a Juliette. Onde utilizar ou não utilizar o cuscuz. Usar como farofa, utilizar como cuscuz. E pesquisando, fui a favor da Juliette. Porque ele traz muito benefício na alimentação, na saúde. Então, a nossa receita hoje é de um cuscuz. E ele é especial para a Juliette. Ok? Então vamos à nossa receita. Então pessoal, falando do cuscuz, como ele tem muitos benefícios para a saúde, para a alimentação. A gente pode fazer ele de vários modos. Ele doce, ele salgado para comer com ovos, para comer com carne seca, carne de sol. A moda que você quiser. Então nós vamos fazer aqui um salgado para um café da manhã. Ok? Aqui nós vamos estar utilizando o flocão. Observem. Ele é de milho. Ele é especial para cuscuz. Está vendo? Aqui nós vamos estar utilizando 250 gramas. Então já vamos colocar ele na nossa vasilha aqui. 250 gramas de flocão. Nós vamos estar utilizando também sal. O sal aqui é a gosto, tá pessoal? Então nós não vamos colocar muito sal não. É a gosto mesmo. E agora nós vamos hidratá-lo com água. Tem gente que utiliza leite de coco, leite. Aqui nós vamos estar utilizando a forma mais simples de fazer e a mais fácil que a gente pode fazer em casa. Aqui nós vamos colocar aos poucos a água. Aqui nós estamos utilizando 200 ml de água. E aqui agora a gente vai mexendo. Para quê? Para que a água comece a penetrar em todo o flocão. Ok? Ó. Vamos mexendo bem. Aqui pessoal. Depois que ele estiver bem hidratado. Nós vamos... Quando acabarmos de hidratá-lo. Nós vamos tampá-lo e deixar de 15 a 20 minutos. Para ele finalizar a sua hidratação. Vamos colocar mais água. Ó. Olha que maravilha pessoal. Olha que maravilha pessoal. Olha que maravilha. Agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos tampá-lo. Com um pano bem limpinho. E vamos deixá-lo aqui durante 10 a 20 minutos. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Então pessoal. Passados os 20 minutos. O nosso cuscuz está bem hidratado. Observem como ele cresce. Olha aqui. Bem soltinho. Ó. Vamos deixar ele bem soltinho. Vamos mexendo aqui para ele ficar bem soltinho. Porque agora o que nós vamos fazer? Na nossa cuscuzera. Está aqui ó. Para quem não conhece alguma cuscuzera. Ela tem no seu interno aqui. A sua base onde que a gente cozinha por banho-maria. Que é simplesmente isso. O que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos colocar água. Até a metade dela aqui. Que vai dar uns 400 ml de água. Vamos lá ó. Ótimo. Agora a gente vem com a. Com a nossa base. Posiciona. Porque aqui ela não deixa a nossa massa do cuscuz. Descer. E aqui agora. Nós vamos colocando a nossa massa. Não precisa amassar. Ela tem que ficar bem soltinha. Ó. Olha como que ela rende pessoal. Olha como que. Depois de hidratado. Ela fica bem. Bem enxadinha. Olha aí. Agora nós vamos colocando. Essa haste aqui. É para a gente. Depois de cozida. A gente retirar. Ó. Aqui eu estou fazendo uma quantidade. Para eu e minha esposa. Tomarmos café. Aqui nós estamos utilizando 250 gramas. Ok. Vamos pegar todo o restinho aqui da vasilha. Agora o que a gente faz aqui? Só faz o. Um acabamento aqui. Para ela ficar bem. Uniforme. Ó. Sem amassar. Só acertando a base. Tá vendo pessoal? Olha que maravilha. Agora o que a gente faz? Tampa. E vamos levar ao fogo médio. Durante 10 a 20 minutinhos. E quando começar a subir aquele aroma maravilhoso dele cozidinho. Então vamos lá. Agora nós voltamos aqui entre 10 e 20 minutos. Ok? Vamos lá. Então pessoal. Passado 20 minutos. Vamos apagar o nosso fogo. Abrir a nossa. Cuscozeira. E agora é hora de retirarmos. Nossa cuscozeira do fogão. Agora vamos desenformar o nosso cuscuz. Vamos lá. Aos poucos. Olha pessoal. Que maravilha. Vamos colocar num prato. Olha pessoal. Que maravilha. Agora. Nós vamos passar uma manteiguinha. Aqui nós temos. Podemos utilizar. Uma manteiguinha de garrafa. Ó. Aí vai ao critério de cada um. O gosto de cada um. Olha que maravilha. Podemos passar uma faquinha aqui ó. Espalhando. Olha pessoal. Que maravilha. Olha. Que maravilha. Agora. Nós vamos voltar. Preparando o nosso prato. Ok? Vamos lá. Então pessoal. Agora é aquela hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Olha. Uma manteiguinha. Olha. Que maravilha. Olha pessoal. Com ovinho. Que maravilha. E bom apetite. E aí pessoal. O que acharam da nossa receita. Esse cuscuz. É uma maravilha. Fica mais essa dica. Do cozinhando com morete. Esse cuscuz. Com uma carne de sol. Com um ovinho. Da forma que você achar melhor. É muito nutritivo. Fica mais essa dica. E não esqueça de nos seguir no Facebook. No Instagram. No Twitter. E também dá um like nos nossos vídeos. E também. Uma coisa que eu estou achando muito importante. Muito legal. É a interação dos meus seguidores comigo. Deixando opiniões. Sugestões. E também. Começa a deixar uma receita lá. Para que a gente faça aqui no nosso canal. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.